Muito bem. Uma investidura é outra. Outra, outra, a continuação do artigo. O ministro Marco Aurélio confirma o voto, né? Vossa Excelência, lógico, como vota o ministro... Também pedido ver, senhor presidente, acompanha inteiramente o doutor Valdo Aminente Relator. Então, propondo o resultado no ponto Tribunal de Jogos Constitucional, o dispositivo impugnado, vencido o ministro Marco Aurélio. E esse é um exemplo que o Estado de Alagoas fornece ao país e aos demais Estados-membros da federação. É uma medida importante, é um passo de grande significação. É. É uma espécie até de Estado de necessidade do funcionamento da justiça alagoana. É por Estado de necessidade. E um exemplo para outros Estados. Muito bem. Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, como relator, prossegue com a palavra para a continuidade do seu voto. Sr. Presidente, agora, essa parte é muito simples. É porque é verificada que é justa a competência, racionando a matéria da 17ª Vale Criminal. Ela, então, vai analisar se os delitos que estão encartados na sua esfera de competência são exatamente aqueles, se há uma adequação. Por essa razão, a lei criou um protocolo autônomo de distribuição de processos nessa 17ª Vale. Isso é notoriamente uma matéria de procedimentos, uma matéria que não tem nenhum cunho processual. Então, eu digo rapidamente, nessa esteira... Ministra, eu me desculpe, Vossa Excelência, mais uma vez. Nós estamos examinando o artigo 2º. É melhor que nós acabamos de examinar o artigo 2º. Mas eu fiz o voto da minha formatação. Nós estamos examinando o artigo por artigo. Nós já estamos no artigo 2º. Já começamos a primeira parte do artigo 2º. Vamos agora examinar o restante do artigo 2º para ver se ele é uma constitucional. Mas a matéria é simples. Eu analisei as colegialidades. É sobre a escolha, o critério de escolha dos mestrados. Nós paramos em cinco juízes de direito. Cinco juízes de direito. Agora temos o tribunal, todos os candidatos e o presidente do tribunal. Vamos lá aqui, vamos lá e formatar. Eu vou reformatar aqui a escolha dos... A sequência. A sequência. Não é melhor problema. Aqui eu tenho... É uma escolha, tudo é um clínico, isso? Todos os candidatos e não me acham que tem... É assim. É um clínico. É um clínico. A indicação, eu achei a Checha. O voto é grande, eu tive um certo trabalho, como eu comprei um destaquezinho do presidente no início, nessa ação declaratória de inconstitucional, caberiam 15 ou 17 ações declaratórias de sorte, que é uma acumulação de causa pretende, eu peço ver, mas que eu demorei a achar aqui, na ordem do que eu impedi. É compreensível. Então, voltando aqui, Sr. Presidente, da indicação da nomeação dos integrantes da vara, artigo 2º e 3º da Lei Alagoano. Resta análise por isso. Por favor, excelência. Página 65. Pois não. Posso prosseguir, Sr. Presidente? Exato. Pois não. Resta análise por este tribunal das alegadas violações e garantias da magistratura perpetradas pela legislação alagoana. Dispõe no artigo 2º do diploma que a indicação e nomeação do magistrado para ocupar a 17ª vara criminal é realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, mediante a aprovação do pleno. Da mesma forma, de acordo com o artigo 3º, nas hipóteses nas quais fica prejudicada a jurisdição do magistrado titular, o substituto é designado pelo Presidente do Tribunal, ouvido o pleno. Outro ponto questionado é o estabelecimento de mandato de dois anos para a atuação dos juízes de direito perante a 17ª vara criminal de Alagoa. Eis o torno dos artigos. Isso eu posso pular, porque já todos têm os artigos em mim. O proponente da ação direta e associação de magistrados brasileiros alega uma observância das regras estabelecidas constitucionalmente para a remoção e promoção do magistrado prevista nos dispositivos que seguem transcritos. Artigo 93, inciso 2º, linha A, B, C, D, E, inciso 8º, que trata da remoção. A existência de mandato para a ocupação e a titularidade da 17ª vara criminal de Alagoa é apontada como afrontosa garantia da inamovibilidade dos magistrados. Artigo 95, inciso 2º, das seguintes garantias, 2º, inamovibilidade, salvo motivo de interesse público. A independência da magistratura, definida por Ferraioli como a exterioridade dos juízes ao sistema político, em geral, a todo sistema de poderes, em sua obra de direito e razão, depende da garantia, da existência de garantias orgânicas que escudem suas funções institucionais contra ameaças externas ou internas de ingerência indevida. A independência na esteira do preceituado por Tuan Garapu pode ser qualificada como externa, que é a liberdade que goza globalmente a magistratura em comparação com os outros órgãos públicos. interna, aquela de que goza os membros dentro da sua corporação. O juiz é a democracia, na tradução de Maria Luisa de Carvalho, da editora Renovar, em 1999. Canelucci qualifica a inamovibilidade dos juízes como um dos principais fundamentos do regime do Estado, apontando que a independência do juiz é uma garantia da justiça. Segundo o ministro jurista italiano, ao magistrado inamovível não pode ser dispensado ou transferido, segundo o poder discricionário da autoridade administrativa, a inamovibilidade, ou quando se traduz precisamente na supressão da discricionariedade desse poder. Cito agora novamente o sistema no volume 5, p. 647 a 651. A peculiaridade da compreensão italiana da inamovibilidade, que engloba a garantia que aqui entendemos por vitalicidade, não prejudica a aplicação desses ensinamentos no caso em tela. O vínculo existente entre o magistrado e o Estado e o administrador não pode afetar a imparcialidade do Estado juiz. Por isso, o sistema de remuneração, promoções e remoções de juízes deve atender a parâmetros pré-estabelecidos e suscetíveis a distorções voltadas ao atendimento de interesses menos ortodoxos que visem fins outros que não a justiça. Esse sistema de regência da carreira dos magistrados, como também ressalta a Carmen Lúcia Guarana de Lecione, é um dos aspectos do princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, e, portanto, ao menos seus elementos básicos devem constar na Constituição da República. E, assim, dispuseram os ensinos 2º, 8º A do artigo 93 da Lei Maior, balizando o modo de se proceder à promoção de imprensa para imprensa, à remoção e à permuta dos juízes. Na feliz expressão de Mário Guimarães, em lação plenamente aplicável ao panorama atual, a Constituição da República traçou as linhas cardeais de organização da justiça nos Estados. O juiz e a função judicial forem-se em 1958. Enquanto o critério de antiguidade preserva a independência do magistrado, por depender apenas do transcurso do tempo, pode galgar melhores posições na carreira, sem curvasse a quem quer que seja, o parâmetro do merecimento é voltado para a melhoria da prestação judicial, criando estímulo para produtividade e atribuindo a qualidade dos juízes. A utilização conjugada de ambos os critérios serve para matizar os defeitos de ambos, sem sequer juízes estimulados, sem sequer juízes estimulados, ou tampouco que a extensão funcional na magistratura seja um jogo de favores. Esses contornos mínimos fixados na carta mágica não podem ser afastados pelo legislador, sob o plano de se comprometer os banais e a efetividade da justiça. Nesse ponto, a norma estadual atenta contra a Constituição, permitindo a nomeação do magistrado para a titularidade de vara, por meio de simples indicação e nomeação, de forma política, pelo presidente ou não, com a aprovação do pleno. Os critérios constitucionais foram afastados, dando margem a um paulatino enfraquecimento da instituição. Esse desvio antijuídico deve ser combatido pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função da guarda da Constituição. No outro giro, o estabelecimento de mandato para a titularidade de vara e não vai de encontro à identidade física do juiz. A regra é prevista no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O juiz que presidiu uma instituição deverá proferir a sentença, por conta, especialmente, nas complexas causas envolvendo o crime organizado, a limitação temporal da atividade de juiz, em mercê de afrontar as garantias constitucionais, envolvendo o crime organizado, a limitação temporal da atividade de juiz em dois anos, é praticamente inviabiliza o que o magistrado de julgador, o segmento perante o qual foram promuzidas as provas e promuzidas o debate. Muito embora também seja flagrante que não é essa previsão de mandato com garantia de magistratura, e também não se pode incluir constitucionalmente na magistratura essa subespécie de suposta garantia de mandato. Francisco Morato, ao tratar do princípio da oralidade, que aí, na verdade, a presença do magistrado com mandato viola todos esses preceitos. Desse ato que é o familiar anual previsto, segundo o artigo 3º, segundo o Estatuto Penal Pacto, a lei estadual está adentrar em seara que não se inclui na competência legislativa dos Estados Unidos. O direito processual é tema de competência privativa da União, no informe do artigo 22, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Bem apontou que o Venda, que a oralidade entendida como imediatidade de contato entre os juízes que dá pronunciar a sentença, e os elementos que devem aulir a sua convicção, pessoas, lugares e objetos, é a condição indispensável para a atuação do princípio da livre convicção dos juízes em oposição ao sistema da prova legal. Na obra, processo oral, a oralidade, a prova forense, 1940. A exigência de que o mesmo registrado presida a fase probatória e decisória não se configura por mera inudência procedimental, mas antes, em um alicerce do modelo humanista e do processo. Sua influência sobre a valoração do azar probatória, dinâmica do contrato e a excelência da prestação judicial é determinante. Então, nesse particular, estou considerando inconstitucional essa designação e esse mandato. E outra inconstitucionalidade que se observa é exatamente um tratamento conferido pelo diploma estadual aos casos de impedimento, suspeição, impedimento, suspeição, férias ou qualquer afastamento do magistrado. Agora, eu vou para o artigo terceiro. Terceiro. Então, vamos ficar nesse segundo, que eu considero inconstitucional. Vamos ficar, V. Exª, portanto, no plano da indicação e nomeação do que há inconstitucionalidade. E o mandato também está previsto. E, subsequentemente, quanto ao mandato de dois anos. Ministra Rosa Weber. Com o mundo da mesma compreensão, declaro inconstitucionalidade, presidente. Ministro B. Stoffer, ministra Carmelúcia. Também, apenas, então, para a gente ter clareza que a inconstitucionalidade deste dispositivo será parcial. Porque, até sendo composta por cinco juízes de direito, estamos de acordo e aí pontua, o ponto seria aí. A sequência que é declarada inconstitucional, que nós estamos votando, certo? Perfeito. O ministro também estudou de acordo, de tudo porque, se fosse mantida esta expressão, nós teríamos juízes ad hoc, pela possibilidade de tê-los. Então, com o relator. Com o relator, o ministro César Pérez acompanha, não é isso, ministro? Pois. Senhor presidente, nós temos aqui já um probleminha aqui, de saber que a eficácia nós vamos empreender isso aí, por efeito de decisões, etc., que já foram preferidas. Eu acho que o ministro... Já, mas eu vou deixar o... Deixa eu furar a motelada para você, não é? Você vai se lembrar. Não, eu já me lembrei. Eu já... Se você quiser me chamar com a seleção, eu já recebi, afinal, a proposta de modulação de efeitos temporais da nossa decisão. Então, está bom. O ministro Gilmar Mendes, de acordo com o senhor, o ministro Marco Aurelio. Presidente, confesso, não pude imaginar como esses juízes chegarão à vara. Qual será o critério para definir-se a designação desses juízes? Mas é o extremo de dúvidas que não se coadula com o princípio da inanovibilidade ter-se, em certa vara, como titular. Não vou falar em titulares, para guardar coerência com a minha posição anterior. Ter-se titular, designado por ato do presidente do Tribunal de Justiça. Escolhido, diria eu, sem fixação de critérios, pelo presidente do tribunal. Pouco importando aqui o referendo do próprio tribunal. E a mais, presidente, o preceito cogita de um mandato, ou seja, de um mandato de dois anos, que se mostra incompatível com o princípio, que é um princípio caro em termos de juiz natural, que é o princípio da inanovibilidade. Concluo, portanto, que é inconstitucional o preceito como um todo, como votei, quanto à primeira parte, já suplantada pela maioria, e o colegiado é um órgão democrático por excelência, prevalece a ótica da maioria, mas concluo pela inconstitucionalidade do artigo segundo da Lei Alagoana. Muito bem. Ministro Celso de Mônio. Senhor presidente, também acompanho o doutor voto do eminente ministro relator, dizendo que sua excelência fez uma precisa aplicação ao caso do princípio do juiz natural, cuja importância histórica e político-jurídica é inegável. E é claro que o princípio do juiz natural pode e deve ser interpretado em função de suas múltiplas projeções no plano dos direitos e das garantias fundamentais. Mas também concerne, como dizem os autores, e eu, por todos, destaco a lição do saudoso do professor e desembargador José Frederico Marques e também da eminente professora da Pelegrina e Greenover, mais do que um direito subjetivo da parte, o princípio do juiz natural qualifica-se como garantia da própria jurisdição. Isso significa que representa um claro obstáculo, um obstáculo insuperável a eventuais intervenções, quer externas ao aparelho judiciário, quer internas, que se verificam no âmbito, na intimidade do próprio aparelho judiciário. Sabemos que o postulado do juiz natural limita, de uma maneira subordinante, os poderes do Estado. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. O Estado que fica assim impossibilitado de instituir juízos ad hoc ou de criar tribunais de exceção. ao mesmo tempo em que assegura ao acusado o direito ao processo perante a autoridade competente abstratamente designada na forma da lei anterior, vedados em consequência, os juízos ex post facto. E esse ponto é importante, vejo que o relator também a ele se referiu. E é bom relembrar, enfim, um episódio recente, em termos históricos, um episódio recente ocorrido em nosso próprio país. É claro que a fórmula empregada pela lei alagoana permite uma indevida interferência da presidência do Tribunal de Justiça na composição e no processo de investidura dos magistrados que vão integrar este juízo, este órgão judiciário colegiado. E isso, na verdade, conflita com o princípio do juiz natural. Quando, sobre a égide da carta anterior, os ministros militares que estavam exercendo também, foi um golpe dentro do golpe, exercendo anormalmente a chefia do Poder Executivo da União, que se pluralizou pela primeira vez, a chefia do Poder Executivo da União deixou de ser unipessoal e passou a ser exercida por três agentes, pelo ministro, então denominado da Guerra, pelo ministro da Marinha e pelo ministro da Aeronáutica, que empolgaram o poder com o impedimento e o posterior falecimento do presidente Cosi Silva. E esses ministros militares editaram o ato institucional número 14, de 5 de setembro de 69, e alterando a Constituição, a carta, não a Constituição, porque tinha uma origem espúria, a carta da República, travestida de emenda constitucional número 1, eles introduziram, ampliaram a possibilidade de pena de morte e de pena de prisão perpétua também nos casos de crimes que aconteceram sancionais. Em consequência dessa regra, sobreveio a edição de um decreto-lei, e um decreto-lei que estabelecia que, nos procedimentos penais, por suposta prática de crime contra a segurança nacional, procedimentos penais instaurados perante a justiça militar da União, procedimentos dos quais fossem em tese aplicável ou a pena de morte ou a pena de prisão perpétua, os membros integrantes dos conselhos de justiça seriam designados pelos chefes militares. Então, quando se instaurasse um procedimento penal contra alguém acusado de suposta prática de crime contra a segurança nacional, punido com pena de morte ou com pena de prisão perpétua, a composição daquele órgão colegiado de primeiro grau do Conselho de Justiça, no âmbito da justiça militar da União, a composição derivava de indicação ad hoc específica dos chefes militares, dos ministros militares. E isso daí lembra-me de um trabalho que, na época, apresentei e teve, para minha honra, o acolhimento da professora Arrada Pellegrini Grindover. Sustentou-se, então, e também, especialmente com a autorizada, com o autorizado beriplássico dessa ilustre professora, sustentou-se a tese de que esse decreto-lei ofendia o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural impede interferências na composição dos órgãos judiciários. A escolha, a dedo, a escolha ad hoc dos magistrados que irão integrar determinado órgão judiciário. Pois bem, no caso de Alagoas, a regra legal, no ponto em que está sendo examinada, ela permite essa interferência da presidência do Tribunal de Justiça local. E isso daí compromete a própria destinação, a própria função de garantia representada pelo princípio do juiz natural, que é um princípio básico e que, além de sua gênese constitucional, precisa ser preservado por essa Suprema Corte. Por quê? Porque não só representa um direito fundamental de qualquer pessoa, mas também é uma garantia institucional da própria magistratura. Então, vossa excelência acompanha o ministro relator também, e proclama o resultado. Bem, no ponto, a parte final do artigo 2º foi julgada inconstitucional, decisão unânime nos termos do voto do relator. Então, está se deixando, está declarando a parte final, quer dizer, mas caberá então ao Tribunal fazer o provimento... o ministro de modulação é um sistema de promoção de intimidação, para o decimento de atividade, policial, outro tipo de discussão irística, para o documento de oração que mudou, de origem, de elaboradas na luna do risco que é. E, inclusive, o lismar, acredito... O procedimento da indicação ficou concorretivo. Mas eu acredito, como destacou o ministro César Peluso, que na lei de organizações de sério, deva ter um critério geral e eles adotarem esse critério especial para essa 17ª vara. Uma vez caindo esse dispositivo nessa parte, vai haver a prevalência das regras constitucionais e da lei de organizações de sério. Outro ponto que eu acho que é importante, na modulação de efeitos, é bom, talvez, que fique claro a partir de que momento... Não, não, porque nós já visamos isso aqui. Não, 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 porque no caso específico, esses juízes estão com jurisdição plena. Sem dúvida. E, eventualmente, poderão ser substituídos nos processos que estão em curso. E devemos nos pronunciar sobre a validade dos atos que já é praticado. Aí já não é a validade. Aí já é a propósito nos humanos, já não é uma validade. Já é como a inalvabilidade ou a emoção dos juízes. Sim, mas eu falo também quanto a validade dos atos que já é praticados. Porque, senão, vamos suscitar todos esses temas no entanto da substituição. Muito bem, eu pergunto sobre uma modulação pró-futuro, porque, até porque, exatamente, porque alguns juízes já estão exercendo a jurisdição, já tem conhecimento do processo e talvez... É, e várias vezes nós, quando declaramos a lei ainda constitucional, estabelecemos esse prazo para começar a ter validade. E, assim, não é um cerceado e imposto. Não, então, temos que ficar atentos a... Mas, em um juízo de todos os atos que já foram atentos, ou estão pendentes de julgamento de algum pedido, já vem as cópias. Mas, obedecendo a sua lógica, vamos protáculos. Pois é, não é mais teto. Porque, provavelmente, muitos atos praticados no juízo estão surgidos aí a processos pendentes, exatamente pela modulidade. E, exatamente, o relator, muitos senadores que estão reconhecendo. Se o próximo dispositivo demanda da parte de sua excelência, um tempo maior... Não, não. Então, não prossegue isso. Quase que ingressei nele, foi rápido. Antes da suspensão, antes do intervalo. Então, vamos prosseguir. É, uma outra inconstitucionalidade, senhor presidente, ela se observa, exatamente, no tratamento conferido pelo diploma estadual, os casos de impedimento, suspensão, férias ou qualquer afastamento do magistrado tribular. Dispõe o artigo 3º da lei atacada, que, meia-se, pode o presidente ou não designar substituto ouvido pleno. Para que se cumpra o comando constitucional do juiz natural incerto, no artigo 5º, em 153 e 37, é necessário, nas palavras de Ferraioli, cujos ensinamentos, mais uma vez, se invocam, excluir qualquer escolha pós-facto do juiz ou colegiado a que as causas são confiadas. De modo a se afastar do perigo de prejudiciais condicionamentos dos processos, através da designação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-lo. Naquela obra, direito e razão. Por certo, a possibilidade da designação política dos juízes substitutos, sem critérios objetivos, quando já em curso processo criminal, pode dar asa a perseguições, mal utilização do aparato judiciário para atender a interesses inortodoxos, dentre outras vilezas que não são estranhas à realidade dos rincões mais distantes do país. Conforme assinala com lucidez José Gaber, há um direito fundamental ao juiz-pessoa, pré-determinado pela lei que exige que a composição do óculos do céu venha determinada pelo direito positivo, calcado em parâmetros que asseguram sua independência e imparcialidade. Cito aqui os fundamentos constitucionais do direito processual, Navarro, Círitas, Thompson, Reuters, 2009, p. 65 e 66. Considerando esses argumentos, o Sr. Presidente já concluindo, então, é de ligar a declaração de constitucionalidade do artigo 2º parte final, com o qual nós já tínhamos anunciado aqui, e do artigo 3º da lei, deverão ser observados os parâmetros previstos na Carta Magna, no artigo 23, 2 e 8a, para a ocupação das vagas de juiz titular e substituto na Vale Especializada. Mais uma vez, esse critério fere a Constituição Federal, esse referente aos impedimentos e as suspensões. Terceira. Então, V. Exª, fulminando o artigo 3º, dá pela inconstitucionalidade do dispositivo impugnado alguma divergência? Pois não, V. Exª tem a palavra, Ministro Marconi. O que assina é realmente divergir, Presidente. Já não se cogita mais da titularidade, que é a de observar o mecanismo próprio. vessa o preceito unicamente à substituição. E, no tocante à substituição, a prática nacional é única. O juiz substituto há de ser designado. E, como eu ressaltei em um dos últimos casos julgados em que o tribunal assentou a inamovibilidade do substituto, é da natureza da função à atuação itinerante. Ora, uma vez afastado, por qualquer motivo, por impedimento, por suspensão, por férias, o titular, há de haver a designação do substituto. E essa designação, ela se faz mediante ato daquele que preside, de início, o tribunal. E, no caso concreto, ainda se cogita da oitiva do pleno. Não vejo no que esse preceito conflita com a Carta da República. E, aqui, nós não podemos cogitar nem da peculiaridade que existe nesse Estado, que é um país dentro do país, ou seja, São Paulo, em que se tem circunscrição e a movimentação dos substitutos deve ser efetuada dentro da circunscrição. Quem, então, designa um substituto? Ele próprio substituto? Não. Ele fica em stand-by, aguardando orientação de um órgão superior para exercer, na plenitude ou não, não importa, a judicatura. Ministro, agora, apenas uma observação, talvez, da prática judiciária. O senhor não me veio a falar de prática judiciária depois de 33 anos na judicatura. O senhor tem 35, acho que podemos falar de igual para igual, sem problema. Nos tribunais, o pleno não interfere nas designações da presidência, nos casos de férias, pedimento de substituição. Não há nenhuma atribuição nos tribunais plenos. Eles funcionam para outro fim. O juiz, o presidente do tribunal tem essa atribuição. O que se quer evitar aqui, como se destacou, é exatamente a invocação de motivos políticos, de perseguições, para que o presidente possa livremente indicar, ouvindo o texto. São as designações seletivas. É, seletivas, exatamente. Bom, na verdade, a carruagem, nós estamos aqui colocando a lei no seu devido lugar. Por isso, da proposição de voto, mas, evidentemente, ouvido pleno. Mas, se você me permite, eu, no devido a respeito do dominante relator, eu acho que o ministro do Marco Aurélio tem razão. Porque o fato de a lei ter, de algum modo, restringido, vamos dizer, o poder discricionário do presidente em fazer as designações, não me parece inconstitucionalidade, porque isso poderia ser feito por um regimento interno. É o regimento interno que atribui as competências dos órgãos fracionários, sobretudo do presidente, do vice-presidente. No modo, o seu regimento interno poderia estabelecer essa competência de convalidação do plenário, muito mais a forciória e a própria lei. Não vejo nisso inconstitucionalidade alguma. Eu acho que, se o presidente pode fazê-lo sem necessidade de ouvir o plenário, depende do regimento interno. O seu regimento interno também acha que o plenário tem que ser ouvido. Aqui obriga. E aí pode haver essa designação. Senhor, mas o que eu não vou guiar nisso? Isso é uma ofensa à Constituição. Não, mas é a designação seletiva. Não, seletiva, povo. Não, é o presidente escolhe, o plenário. Não, mas eu lembro. Aliás, pelo contrário, eu acho que diminui a possibilidade da seletividade, porque o PT não é um enteiro que está ouvido. Se ficasse na atribuição exclusiva, na competência exclusiva do presidente, o risco de seletividade seria maior, porque seria... Nós temos experiência judiciária. Nós sabemos que o presidente, nesses atos intramuros, em canacópolis, ele o pleno e ele são a mesma coisa. Ah, mas então, se vocês declaram constitucional, vai ter que ficar com o poder de decidir sozinho do mesmo modo. É melhor. Por quê? Porque, administrativamente, todo tribunal tem o órgão encarregado da designação dos justos. Sim, mas nada impede que de obra tribunal entenda que é mais argumento e que é mais legalidade. Exato, mas o presidente é o seguinte, a V. Exª defendeu muito bem que isso era matéria de organização judiciária. Isso não é matéria de organização judiciária. Isso é matéria de organização judiciária. Mas, senhor presidente, eu me lembro que, quando recentemente discutimos a questão da inamovibilidade dos juízes e substitutos, nós assentamos que era inconstitucional a designação do substituto de forma discricionária pelo tribunal. Ou seja, ativarizante. Sendo ativarizante. Exatamente. Então, o que nós dissemos, isso para mim ficou muito claro, que é preciso haver um quadro de substitutos. Quer dizer, dentro desse quadro, com uma discricionalidade reduzida, previamente, portanto, designados os substitutos, para evitar a designação ad hoc, o que se quer... Uma determinação em meio com a estipulação de critérios impessoais e objetivos. Exatamente. Isso é que... Então, eu estou entendendo, e desde eu quero manifestar meu voto no mesmo sentido, ou do eminente relator, com a venda dos que pensam contrariamente, porque a declaração de inconstitucionalidade, ou então, pelo menos, uma declaração e uma interpretação conforme do artigo 3º, se faz necessário, até como coroalário dos argumentos que desfiamos para considerar imprensional a segunda parte do artigo 2º. Nota Vênia. Então, como o voto, V. Exª, a parte dispositiva do voto, V. Exª, qual é exatamente? Acompanho o relator e o relator. Se o tribunal quiser evoluir, eu daria até uma interpretação conforme, mantendo essa designação do presidente ouvido pleno, desde que se criasse... Se der a nossa interpretação conforme... Eu acho que, de certa maneira, talvez esteja implícito no voto do eminente relator, considerados os fundamentos que o senhor excelente já invocou na passagem anterior. Era por isso que eu estava julgando os dois, ao fazer incidir o princípio do juiz natural. Por quê? Porque essa predeterminação, em abstrato, com indicação de critérios impessoais, objetivos, isso, na verdade, atende a exigir. Mas é o seguinte, meu senso, a questão dos fundamentos... Da interpretação conforme a consagrar o que tem, não é o que requerir. Eu entendo que o mais objetivo seria nós realmente declarar inconstitucional, porque eu acho que aqui pode haver violação no princípio do juiz natural. Eu acho que se nós estamos podando os excessos da lei, nós devemos fazer por inteiro. E nada impede que o Tribunal de Justiça, exercendo o seu poder de iniciativa, com base do parágrafo 1º do artigo 725 da Constituição, apresente projeto de lei definindo, de maneira abstrata e apriorística, com apoio em critérios impessoais, o mecanismo de designação. Porque a questão é extra, é impedir o juiz de exceção, é impedir a utilização de designações seletivas, porque elas já estavam interferindo, interferindo na própria independência do magistrado, incumbido de exercer as suas atribuições naquele caso. Então, dessas circunstâncias, acho que é mais seguro que nós fazemos uma declaração conforme para obrigar o Tribunal a fazer isso. E não declarar por assinamento inconstitucional, porque ele vai ficar aí aberto e o Tribunal vai fazer o que quiser. Mas, se vai ser necessário, estabelecendo que o regimento já prevê, eles podem fazer pelo regimento. Fazem pelo regimento. Sim, não, mas a gente vai falar em regimento. Isso nós podemos dizer. Obedecidos, critérios objetivos, impessoais e apriorísticos. Os critérios, na verdade, são os critérios que o Tribunal adotou no julgamento anterior, que foi o relatório do ministro Ferdowsky. Aplicando o governo, aplicar o entendimento já foi fixado no precedente. O precedente está escrito. Bom, a interpretação do governo... Você quer evitar, numa palavra mais coloquial, a fulamização das designações. Exato, isso é o que eu quero declarar. Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, quando se declara, quando se dá uma interpretação conforme, bem, se declara inconstitucionalidade do dispositivo. Tem que haver uma interpretação... É, mas se não é. Se não é uma declaração parcial de inconstitucionalidade, não é? Então, a excelência aplica ao dispositivo... A cultura diverge com relação a isso. Os alemães declaram... Não, não tem percebência. Mas, Sr. Presidente... Constitucionalidade de critérios objetivos. É, não tem percebência. E atriorísticos. Bem, posso... O Presidente, mantenho o voto. Vossa Alessandra, mantenho o voto. Não posso presumir um procedimento discrepante do que se aguarda do homem médio... Perfeito. ...da parte do presidente do tribunal. Talvez o mal da nossa quadra seja presumir-se, inclusive nesse âmbito tão importante, em termos de cidadania, que é o judiciário, que todos são salafrários, até prova em contrário. Não vejo na Constituição, no critério federal, um critério para escolher-se o substituto. Não vejo, por exemplo, preconizado na Constituição, que deve-se adotar uma esfera com bolinhas e proceder a um sorteio. A designação parte do órgão fracionado, que é a presidência, para a substituição, a substituição eventual, como está no preceito do titular. E, reafirmo, não se coaduna com a noção que se tem de substituto, a inamovibilidade. A menos que cogitemos no Brasil de um substituto para cada juízo, para cada titular, atuando quando não estiver em substituição, como juiz auxiliar. Mas, não contamos ainda com essa mão de obra. Por isso, eu peço para manter o convencimento primeiro, no sentido da constituição de um artigo terceiro. Então, proclamo o resultado. O plenário, por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, acompanhou o voto do relator, no sentido de dar interpretação conforme ao artigo terceiro. Sr. Presidente, eu julgo, é improcedente o pedido inicial, não a ação, porque a ação é ato de ir até o protocolo, é uma erronia, cogitar-se de improcedência da ação, improcedência do pedido formalizado no artigo inicial. Sr. Presidente, apenas para registro, aquela questão dos juízes substitutos, da inamovibilidade, constou de um julgamento que foi feito em 17 do 5, no mandato de segurança do número 27958, apenas para os Estados Jornais. E a ressalva, ministro Peluso, V. Exª, por favor, me corrija se eu estiver equivocada. Mas vamos deixar explicitado que é no sentido da observância de critérios de substituição. Aqui, o Sr. Presidente, a prioridade de procedência e objetivos. Se você estiver subjetivo, quer dizer, deu-se intervenção conforme, mora em excluir qualquer interpretação que não se ajuste aos critérios, a prioridade de objetivos e a possibilidade. Já está aqui. Como é da técnica, da interpretação conforme. Sr. Presidente, como falta uma parte do resultado, nós vamos, quanto ao dispositivo agora votado, vou suspender, suspendo a sessão por 30 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, como falta uma parte do resultado. Obrigado, Sr. Presidente.